Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aos estúdios do RIT Jus. Pessoal, tudo certo com vocês? Hoje, nosso convidado especial será o informativo número 1139 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 11 de junho de 2024. Pessoal, antes de começarmos, vamos para os nossos avisos, para as nossas formalidades, para a nossa liturgia, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos. Galera, e também nós lançamos o nosso curso de Direito Processual Civil em alta performance com o professor Marcelo Fortuna, juiz de Direito, mestre e doutor pela PUC São Paulo. Galera, garanto suas vagas que esse preço será por tempo limitado. Acesse o nosso site, que é www.artjus.com.br. E também tem aí na descrição, galera. Pessoal, bora pra cima. Informativo número 1139 do Supremo Tribunal Federal. Direito Constitucional, Direito do Trabalho. Resumo. A falta de lei regulamentadora do adicional de penosidade aos trabalhadores urbanos e rurais. Artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal de 1978, constitui omissão inconstitucional por parte do Congresso Nacional. Processo. ADO nº 74, Distrito Federal. Julgada em 4 de junho de 2024. Inteiro teor. O texto constitucional inclui entre os direitos sociais fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Essas atividades geralmente estão associadas a um labor árduo e degradante que agride a saúde, a integridade física, psíquica, social e, consequentemente, a dignidade humana do trabalhador. Com finalidade de mitigar os riscos associados ao trabalho pelas empresas, o referido dispositivo delegou ao legislador em frente constitucional a responsabilidade de criar uma lei que conceda o aumento remuneratório aos trabalhadores que exercem tais atividades e que, paralelamente a isso, seja capaz de incentivar as empresas a ofertarem condições de trabalho ígidas e saudáveis. Nesse contexto, o direito de aferir esse adicional encontra-se suspenso até que se edite uma lei que defina ou caracterize a atividade penosa e fixe os seus termos, condições e limites. Ademais, o descumprimento pelo Congresso Nacional deve ser avaliado não só em relação ao início do processo legislativo, mas também quanto a procrastinação da sua discussão e efetiva deliberação. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, 1 julgou procedente a ação para reconhecer a existência de omissão inconstitucional na regulamentação do adicional de penosidade aos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal de 1978, e 2 fixou o prazo de 18 meses a contar da data de publicação da ata deste julgamento para que o Congresso Nacional adote as medidas legislativas constitucionalmente exigíveis para suplantar a omissão. Assentou-se não se tratar de imposição de prazo para atuação legislativa, mas apenas de fixação de um parâmetro temporal razoável para suprir a mora legislativa. Direito Constitucional Direito do Trabalho Tese fixada Em observância, o princípio da unicidade sindical previsto no artigo 8º, inciso 2, da Constituição Federal de 1978, a quantidade de empregados ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para a fim de criação de sindicatos de micros e pequenas empresas. Resumo O número de funcionários ou porte da instituição não pode ser utilizado como critérios para constituição de sindicatos de micro e pequenas empresas, pois o parâmetro constitucional para a criação de sindicatos é a categoria econômica ou profissional dos empregadores ou trabalhadores, a qual é caracterizada pela similitude ou complementariedade das atividades por ele exercidas. Processos Recurso Extraordinário nº 646.104, São Paulo, julgado em 29 de maio de 2024. Tema nº 488 de repercussão geral. Inteiro teor, conforme a jurisprudência desta Corte, o sistema de liberdade sindical plena previsto na Convenção da OIT nº 87, de 1948, não foi incorporado ao ordenamento jurídico pátria. A representatividade encontra limite expresso no texto constitucional, consubstanciado no princípio da unicidade sindical. Artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. A finalidade dessa limitação é evitar que uma mesma categoria econômica ou profissional seja representada por sindicatos diferentes, circunstâncias que podem gerar insegurança jurídica. Na espécie, o sindicato da micro e pequena indústria do tipo artesanal do Estado de São Paulo, SIMP, possui a sua representação baseada em número específico de empregados de micro e pequenas empresas, até 50 funcionários, independentemente da atividade que exerçam. Trata-se da atribuição de um quantitativo de empregados como critério para sua criação, o que não encontra respaldo na legislação, em especial porque vai de encontro aos conceitos previstos na CLT de 1943, nem na jurisprudência deste tribunal. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema número 488 da repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário e fixou a tese anteriormente citada. Direito Constitucional Resumo É constitucional a política pública instituída pelo artigo 3º da Lei nº 12.871, de 2013, Lei do Programa Mais Médicos, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina prévia realização de chamamento público, processo ADI nº 7.187, do Distrito Federal, e ADC nº 81, do Distrito Federal, julgada em 4 de junho de 2024. A constatação de falta de médicos, agravada pela distribuição desigual no território nacional, ensejou a política estadual que faculta a instalação de faculdades de medicina em regiões com reduzida oferta de médicos e serviços de saúde, vinculando a atuação econômica dos agentes privados à finalidade pública de melhoria dos equipamentos públicos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Nesse contexto, o dispositivo impugnado mostra-se adequado para o objetivo pretendido pelo poder público, inexistindo contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, bem como aos princípios da livre iniciativa, da isonomia e da livre concorrência. A política de chamamento público busca concretizar políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao SUS sem impedir a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do SUS. Dessa forma, a sistemática do dispositivo impugnado é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina nos moldes à Lei nº 10.861 de 2004 e com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, pois é imprescindível o prévio chamamento público e a devida observância dos requisitos previstos na Lei nº 12.871 de 2013. Por outro lado, fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para a instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à administração pública responder aos pleitos com a devida fundamentação, publicidade em prazo razoável. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, em apreciação conjunta, converteu o referendo de medida cautelar proposta no bojo da ADC nº 81 do Distrito Federal. Em julgamento de mérito, julgou parcialmente procedentes as ações para assentar a condicionalidade do artigo 3º da Lei nº 12.871 de 2013. Ademais, com relação aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema ou objeto dessas ações, o Tribunal determinou que 1. Sejam mantidos os novos cursos de medicina instalados, ou seja, contemplados por portaria de autorização do Ministério da Educação. 2. Por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei nº 10.861 de 2004. 2. Tenham segmentos os processos administrativos pendentes previstos na Lei nº 10.861 de 2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem aos artigos 19, parágrafos 1º e 42, ambos do Decreto nº 9.235 de 2017, a depender de tratados de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso, devendo as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, autorização, observar-se o município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 3º da Lei nº 12.871 de 2013 e 3º sejam extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no artigo 19, parágrafo 1º ou no artigo 42 do Decreto nº 9.235 de 2017, nos termos do artigo 52 da Lei nº 9.784 de 1999. Direito Constitucional e Direito Administrativo Resumo É inconstitucional por violar as competências da União Material Exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, bem como privativa para legislar sobre o assunto, artigo 22, inciso 21, norma estadual que concede o direito ao porte de arma de fogo aos membros da Defensoria Pública Local. Processo ADI nº 7.571 do Espírito Santo, julgado em 4 de junho de 2024. Interteor O porte de arma de fogo constitui assunto relacionado à segurança nacional e, pelo princípio da predominância do interesse, insere-se na competência da União, tendo em vista o objetivo de se instituir uma política criminal de âmbito nacional. Nesse contexto, compete ao legislador federal definir os requisitos para concessão do porte de arma de fogo e os titulares desse direito, por consequência, são inconstitucionais diplomas legislativos estaduais ou municipais que disciplinem sobre o material bélico e autorizem o porte para categorias específicas de servidores ou, ainda, que admitem a configuração de circunstâncias ou atividades profissionais supostamente sujeitas a ameaças e riscos ao direito fundamental à integridade física. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, converteu o exame da medida cautelar em análise de mérito e julgou procedente à ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 55, inciso 2, em sua parte final da Lei Complementar nº 55, de 1994, do Estado Espírito Santo. Direito Processual Civil Direito Tributário Direito Constitucional Resumo É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal de 1978, norma estadual que concede desconto sobre honorário de circunbência devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas. Processo nº 7.615, de Goiás, julgado em 4 de junho de 2024. Intero teor Conforme jurisprudência desta Corte, uma legislação estadual, ao conceder benefício fiscal, não pode reduzir a parcela da remuneração de agentes públicos locais. Ademais, partindo da premissa de que os honorários advocatistas de certas carreiras públicas possuem natureza remuneratória, o legislador estadual não pode transigir e conceder benefício fiscal sobre parcela autônoma que compõe a remuneração dos procuradores do Estado. Na espécie, as leis estaduais impugnadas objetivaram facilitar a negociação de débitos com a Fazenda Pública e Local relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, ao Imposto sobre a Transmissão, Causa Amortiza e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ou Direitos, ITCD, e ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação, ICMS, para tanto reduzirem em 65% os honorários advocatistas de sucumbência devidos aos procuradores do Estado no caso de débito ajuizado. Nesse contexto, há evidente infringência às normas gerais fixadas pela União. Artigo 85, respectivos parágrafos, e, consequentemente, ao regime constitucional de repartição de competências. Artigo 24, parágrafo 1º. Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, converteu o referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, ratificou a medida cautelar anteriormente concedida e declarou a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei nº 22.571 de 2024 e do artigo 12 da Lei nº 22.572 de 2024, ambas do Estado de Goiás. Direito Processual Civil, Direito Penal. Tese fixada 1. O sobrestamento de recursos extraordinários nos tribunais de origem para guardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal. 2. O ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como o prazo prescricional de pretensão punitiva penal. 3. Resumo. O sobrestamento de recursos extraordinários nos tribunais de origem para guardar a fixação da tese de repercussão geral não suspende, de modo automático, o prazo da prescrição penal, mas essa medida pode ser determinada pelo ministro relator do processo paradigma no STF, se reputá-la necessária e adequada. Processos. O extraordinário número 1.448.742 Rio Grande do Sul, julgado em 4 de junho de 2024, tema número 1.303 de repercussão geral do STF. 1. O sobrestamento nacional, artigo 1.35, parágrafo 5 do Código de Processo Civil de 2015, não pode ser confundido com o sobrestamento do processo na origem, artigo 1.303 do CPC de 2015, na hipótese de inexistir decisão pela suspensão nacional, prevalece até que se decida o tema de repercussão geral o seguinte. 1. O prazo prescricional das ações cuja subida foi obstada continua a fluir, salvo se houver causa legal suspensiva, e não há impedimento para a tramitação dos processos nas instâncias ordinárias. Um sobrestamento automático dos processos criminais pendentes, em especial com réus presos, para se aguardar a manifestação do STF, caracterizaria ofensa ao direito fundamental de liberdade e ao princípio da duração razoável do processo. Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal de 1988. Ademais, a ausência da automaticidade da suspensão não significa a perda da prerrogativa acusatória do Ministério Público para o exercício da pretensão punitiva estatal, uma vez que, a depender da necessidade e adequação da medida, ela poderá ser determinada pelo ministro relator do processo selecionado como paradigma no STF. Com base nesses entendimentos, o plenário, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, tema número 1303 da repercussão geral, e por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para negar provimento ao recurso extraordinário, fixando a tese anteriormente citada. Direito Tributário e Direito Constitucional Vamos lá que está acabando, galera. Resumo. A majoração da alíquota da contribuição dos servidores estaduais ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, não exige a edição de lei complementar, sendo constitucional que ocorra mediante lei ordinária. Artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Também é cabível, para esse fim, a edição de medida provisória, desde que apresentes os pressupostos constitucionais autorizadores, relevância e urgência, artigo 62, caput, da Constituição Federal de 1988, e observado o princípio da anterioridade nonagesimal. Artigo 149, caput, combinado com o artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. Processo número 6534, Tocantins, julgado em 4 de junho de 2024. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos. E também, galera, não se esqueçam de comprar o nosso curso de Direito Processual Civil em Alta Performance clicando no link da descrição do vídeo ou acessando www.aritejus.com.br. Pessoal, vocês não podem perder essa oportunidade de ter aula com o professor Marcelo Fortuna, que tem a melhor didática do Brasil, além da experiência em concursos. Já foi promotor de justiça em Goiás e atualmente é juiz de direito do estado de São Paulo. E também é mestre e doutor pela PUC São Paulo. Galera, é isso aí. Bons estudos. Um forte abraço. Até a próxima e tchau. E aí 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 E aí